Todo mundo fala que modos gregos é um assunto muito complicado, as pessoas fazem a maior confusão. Eu tô aqui pra te ajudar a entender um pouco mais sobre modos, então vem comigo. Fala galera, belezinha? Eu sou Júlio Calimã, sou músico, guitarrista, violonista, professor de música há bastante tempo. E esse assunto, modos gregos, sempre dá nó na cabeça de muita gente. Elas têm esse problema porque elas confundem muito o modo, associam o modo sempre com a escala maior, o que é importante, a gente faz, faz parte. Mas a gente tem que começar a pensar nos modos como algo independente. Pra você poder aproveitar aqui, é importante que você saiba a escala maior e os intervalos. Se você ainda tem dúvida em escala maior e intervalos, e você quer que a gente faça um vídeo falando disso, deixa seu comentário aí, que a gente vai preparar um vídeo pra falar, cobrir esses assuntos numa outra ocasião, tá? Pra entender modos, a gente precisa realmente ter muito claro aí as escalas maiores e as escalas menores naturais também, porque a gente vai comparar os modos, cada modo com escala maior ou escala menor. Então a gente tá vendo aqui os sete modos, né? Modo Jônio, modo Dórico, modo Frígio, modo Lídio, modo Mixolídio, modo Eólio e modo Lócrio. Se a gente pensar que o modo Jônio é a escala maior, né? E o modo Eólio é a escala menor natural, na verdade, nosso problema, então, são cinco modos, né? Então vamos começar falando desses cinco modos? A gente vai começar pelo modo Dórico. Eu vou usar a escala de Dó maior como centro, como referência, depois a gente muda de tonalidade, tá certo? Então vamos lá pro modo Dórico. Então a gente tem a escala de Dó maior, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E o que seria o modo Dórico? O que seria Ré Dórico, né? Geralmente as pessoas definem o modo Dórico como sendo o segundo grau de uma escala maior, certo? Ou a escala de Dó maior começando em Ré. Embora isso seja verdade, sim, o modo Dórico, Ré Dórico é a escala de Dó começando em Ré. Mas quando você faz isso, você fica sempre indo pra Dó, né? Então a gente tem que tentar esquecer o Dó. E aí como é que a gente vai fazer? Você vai pensar Ré menor, Dórico comparando com o Ré menor natural. Então dá uma olhada aqui. Quando você compara a escala de Ré menor natural com o Ré Dórico, a gente nota uma diferença, não é isso? Ré menor a gente tem Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Bemol, Dó, Ré, correto? Enquanto que o modo Dórico a gente tem Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Então a diferença entre Ré Dórico e Ré menor natural é o sexto grau. Então a gente pode dizer que o modo Dórico é uma escala menor com a sexta maior. Quando você pensa assim, não importa a escala mãe, né? A escala mãe é a escala que está gerando aquele modo, né? Então, por exemplo, Sol menor Dórico estaria na tonalidade de Fá, né? A escala mãe seria Fá. Mas se você pensa em Sol Dórico como Sol menor com a sexta maior, a gente quebra esse vínculo. E fica muito mais fácil para você entender e aproveitar e poder realmente usufruir a sonoridade do modo, tá? Essa nota aqui é a nota diferencial ou característica, assim que a gente vai chamar essa nota, tá? Nota característica ou diferencial. Então essa é a nota que vai fazer a diferença entre a escala menor. No caso, a gente está comparando escalas menores, né? Já que o modo Dórico é uma escala menor, né? O segundo grau é um acorde menor, correto? Então a gente vai comparar escalas menores com escalas menores e modos maiores com escala maior. Modos menores, escala menor. Modos maiores, escala maior. Então aí a gente vai conseguir localizar essa nota que é a nota diferencial. Eu vou gravar aqui uma cadência dentro do modo Dórico, tá? Para a gente poder identificar, então, a sonoridade do modo Dórico. Então olha a sexta maior aqui, ó. Percebe? Então essa nota é a nota que caracteriza o modo Dórico. Quando a gente faz isso, a gente nem pensa mais em escala maior. É Ré Dórico, né? Então é muito importante a gente começar a perceber quais as músicas que usam o modo Dórico, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Acho que todo mundo conhece, né? Meu bem, você me dá água na boca Isso aqui está dentro do modo Dórico, né? Esse trecho da música está dentro do modo Dórico. Muitas das músicas do Santana também estão no modo Dórico, né? Está enfatizando aqui a sexta maior, né? Aqui, no caso, eu estaria em Lá Dórico. Eu não estou pensando em Sol. Lá Dórico é o segundo grau de uma escala maior. Sol, né? Seria a escala mãe aí de Lá menor. Eu não estou nem pensando nisso. Estou pensando em Lá Dórico. É muito importante que você se desligue da escala maior e pensa no modo como uma entidade. Agora a gente vai falar, então, do modo Frígio. O modo Frígio é o terceiro grau de uma escala maior, né? Então, em Dó maior seria Mi menor. Mas a gente não vai mais pensar na escala maior. A gente vai focar aqui no modo Frígio. Pensar, então, em Mi menor como uma entidade independente da escala maior. E aí a gente vai fazer isso da seguinte maneira. A gente vai comparar o modo Frígio, Mi Frígio, no caso, com o Mi menor. A escala de Mi menor tem Fá sustenido, certo? Mi Frígio tem Fá natural. Então, essa é a nota característica do modo Frígio, a segunda menor. Então, a gente pode dizer que o modo Frígio é uma escala menor com a segunda menor, certo? A gente não precisa pensar quem que é a escala mãe desse modo. Então, a gente ouve o modo Frígio numa música muito conhecida. Eu tenho certeza que a maioria aqui conhece. Olha lá. Vou gravar aqui rapidinho uma cadência no modo Frígio para a gente ver como soa um solo improviso em cima do Frígio. Amém. 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 É uma sonoridade bem característica, né? O modo Fridge é bastante usado na música espanhola também, e aí ele é transformado em acorde maior. Às vezes isso é chamado de Fridge maior, né? Isso é um modo da escala menor harmônica. Esse modo também é conhecido como Mixolídio, Bemol 9 e Bemol 13, mas a gente não vai falar hoje dos modos das escalas menores harmônica e melódica, senão fica bastante informação. Vamos seguir então para o modo Lídio. O modo Lídio é o quarto grau de uma escala maior, no caso de Dó seria Fá, né? Então a gente vai comparar Fá Lídio com Fá Maior. Fá Maior tem a nota Si Bemol, certo? Ao passo que Fá Lídio tem Si Natural. A gente ouve bastante o modo Lídio, é um modo que tem uma sonoridade muito bonita, né? Eu vou fazer uma base aqui então para a gente experimentar o modo Lídio. O modo Lídio tem esse clima, né? E a gente vê ele também nas canções. Por exemplo, aquela canção do Caetano Veloso. O melhor tempo esconde longe, muito longe, mas bem dentro aqui. Quando o bonde dava volta. Essa música do Caetano, outra do Caetano também, né? O querer é estar sempre assim. Do que mim é de mim, tão desigual. Também aí é um outro exemplo do modo Lídio, né? Então a gente pode dizer que o modo Lídio é uma escala maior com a quarta aumentada, né? Porque essa é justamente a nota diferencial do modo Lídio, a quarta aumentada. Vamos seguir para o próximo modo, o modo Mixolídio. O modo Mixolídio é o quinto grau de uma escala maior, também é um modo maior. Então se a gente estiver em Dó, nosso quinto grau é Sol. E o próprio acorde já denuncia a característica desse modo, que é a sétima menor, né? Então quando a gente compara Sol, a escala de Sol maior com Sol Mixolídio. A escala de Sol maior tem Fá sustenido, né? Enquanto que o modo Mixolídio tem Fá natural. Sol Mixolídio, né? Então a gente pode dizer que o modo Mixolídio é uma escala maior com a sétima menor. A gente tem vários exemplos, né? De uso do modo Mixolídio em canções. Quando o segundo Sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Essa é uma harmonia toda construída em cima aí do modo Mixolídio. Blues, né? A maioria dos blues, praticamente todos os blues são A gente está falando de acordes maiores com a sétima menor. O blues é bem mais complexo que isso, né? Mas o blues tem presente essa sonoridade do modo Mixolídio. A música nordestina tem bastante o modo Mixolídio, né? Esse exemplo aqui que todo mundo conhece. Tem também o... A melodia já pontua a sétima menor, né? Então a gente já identifica o modo Mixolídio logo na entrada. Vamos gravar uma basezinha do Mixolídio e ver como é que ele funciona, então. Tá aí o modo Mixolídio. Então a gente vai pular o modo E-Óleo Porque o modo E-Óleo é a escala menor natural. Mas eu quero deixar claro aqui que existe uma diferença sim entre o modo E-Óleo e tonalidade menor, tá? Isso eu vou falar num outro vídeo. Não vou falar agora. Mas não é exatamente a mesma coisa. Agora a gente vai falar do modo Locro. O modo Locro é um modo que não tem tanta utilidade, assim. Pelo menos em relação à harmonia. Porque é um modo que ele não tem estabilidade, né? O acorde meio diminuto, a tríade diminuta que está presente nesse acorde meio diminuto aqui, né? Modo Locro, sétimo grau da escala maior, né? É um acorde menor sétimo, quinta diminuta. Esse acorde é um acorde que não dá estabilidade. Então normalmente a gente não trabalha harmonias com o modo Locro, tá? A escala Locro é bastante usada, então, nesse acorde aqui, né? O modo Locro a gente vai considerar um modo menor, porque ele tem a terça menor, né? Apesar dele ter a quinta diminuta. Então já está também respondido qual que é a nota característica do modo Locro, é a quinta diminuta. Se a gente compara, então, Si menor, que tem Dó sustenido e Fá sustenido, com o modo Locro a gente nota duas diferenças, né? A gente tem Dó natural e a gente tem Fá natural. Então, na verdade, o modo Locro tem duas notas diferenciais, ou características, né? Que é a nona menor e a quinta diminuta. Mas a gente vai considerar mais a quinta diminuta, porque o modo Frigio também tem a nona menor. Eu vou tentar fazer uma harmonia aqui usando o modo Locro, embora seja pouco típico, né? Música Então a gente vê que é uma sonoridade aí realmente que a gente não vai explorar muito, tá? A gente não falou do modo jônio, né? O modo jônio é a escala menor natural, é o primeiro modo. Dá pra dizer que existe uma diferença entre modo jônio e tonalidade maior, né? Porque a grande questão é que a tonalidade está sempre caminhando pra algum lugar, né? Sempre tem tensão, resolução, preparação, resolução, né? As harmonias modais, elas tendem a serem mais estáveis, né? Então o modo jônio seria algo tipo isso aqui, ó. Essa relação 4-1, 4-1, né? Sem passar muito pelo trítono, né? Sem ter essa preparação e resolução, eu acho que isso é o que diferencia o modo jônio. Mas normalmente a gente não fala de modo jônio como um modo independente. Então vamos resumir, vamos recapitular. O modo dórico, uma escala menor com a sexta maior. O modo frígio, uma escala menor com a segunda menor. O modo lídio, uma escala maior com a quarta aumentada. O modo mixolídio, uma escala maior com a sétima menor. O modo é óleo, é a escala menor natural. E o modo locro é o modo diminuto, né? Na verdade a gente está chamando de escala menor com a quinta diminuta e a segunda menor, tá? Então esses são os 7 modos, tá? Galera, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, segue o canal, ativa as notificações, porque tem um monte de vídeo bacana vindo. Eu vou fazer um vídeo falando só de harmonias modais, né? Como é que a gente constrói, como é que eu construo essas harmonias que eu fiz aqui. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo aí voltado para o pessoal da guitarra, como trabalhar os modos na guitarra especificamente, tá bom? Então acompanha a gente, segue o canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Vamos fazer esse canal crescer. E se tem algum assunto que eu não abordei aqui e você quer que eu aborde, coloca lá nos comentários também. Qualquer dúvida, qualquer coisa, fala comigo, beleza? Então é isso, gente. Obrigado. Até a próxima.